Assinaram o documento de consignação da obra o presidente do Conselho de Administração da Imogestim, Rui Cruz, e o presidente da Empresa da Construção Civil, Grinel, Francisco Pinto. A cerimônia foi testemunhada por governantes, autoridades tradicionais e convidados. Este momento marca o início da primeira fase e, portanto, as palavras são, sobretudo, de alegria e de satisfação. Estamos aqui para poder ajudar a que o Menongue se torne cada vez mais a terra do futuro, como muito bem foi rebatizada. A centralidade será construída na zona do Tucuvo, que fica a 7 quilómetros a sul da cidade de Menongue. O projeto vai ocupar uma área total de 46 hectares. Inicialmente serão construídos 14 edifícios do tipo T3, que juntos vão somar 212 apartamentos. As lojas vão ocupar uma área de cerca de 6 hectares. Espaço que nós todos presenciamos, onde vão ser construídos 14 edifícios de reação mais 3 pisos para uma população prevista que ela vai ocupar de 1.300 pessoas. O plano urbanístico inclui a construção de equipamentos sociais, como escola primária, um posto policial, um posto de saúde, edifício administrativo e outras infraestruturas que poderão ser acrescentadas caso o dono da obra solicitar. A estátua reveste-se da importância de que estamos a envidar os esforços todos no sentido de criarmos as melhores condições de habitabilidade para a população do Menongue. Está prevista também a criação de espaços verdes, parques infantis, zonas para a prática de desporto e lazer, além de ciclovia e quiosques de apoio. Os jovens terão prioridade na compra dos apartamentos. Neste momento andamos aí na hora das 4, 5 mil javas a solicitarem habitação. Vamos fazer uma distribuição equilibrada, os mais necessitados, vamos para o ordem de prioridade. No projeto também haverá lotes para a iniciativa privada, destinados para atividades econômicas. O ritual tradicional antecedeu o lançamento da primeira pedra para a construção da centralidade do Tucuvo, um projeto há muito aguardado. Estamos felizes bastante porque só a nossa província faltava e agora é um fato. Os nossos filhos terão casas já. Aqui vão construir mais casas, hospitais, escolas. Assim o nosso governo está trabalhando bem. Para os habitantes da cidade de Menongue, a construção da centralidade vai contribuir para o aumento da densidade populacional na capital da província do Kwan do Cubango. Muita gente quer vir aqui trabalhar, quer vir aqui negócios e outras, vir aqui por outras situações. Não temos, não tem de onde ficar com uma centralidade, então acredito que agora estará, a cidade estará mais habitada. Na fase final do projeto, a centralidade poderá ter mais de 2 mil apartamentos. Não tem de onde ficar com uma centralidade, então acredito que agora estará mais de 1 mil apartamentos. Não tem de onde ficar com uma centralidade, então acredito que agora estará mais de 1 mil apartamentos. Não tem de onde ficar com uma centralidade, então acredito que agora estará mais de 1 mil apartamentos. A CIDADE NO BRASIL